Salve pessoal, beleza? Estamos aí pessoal, vendo essa nave aí né, esse 30 e 2012 aí do nosso amigo Jonathan aí pessoal. Para quem não é inscrito no canal pessoal, se inscreve aí, deixa aquele like lá e ativa o sininho de notificação. Vamos fazer a troca aí hoje pessoal desse óleo do i30 aí tá pessoal? Fica ligado aí para acompanhar o vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.